Plano de trabalho para toda a vida. A busca pela felicidade é algo que movimenta as nossas vidas. E ela torna-se mais aparente naqueles eventos que marcam o passar dos nossos anos. A nossa formatura. Um trabalho novo. Um jantar especial. A viagem das férias. A chegada de um filho. Enfim, dias de conquistas especiais espalhados entre as dezenas de milhares de outros dias da nossa jornada. E são nestes outros dias em que somos testados. Muitas vezes em nossos limites. E diante dos inúmeros problemas que surgem no caminho, Cada um de um tamanho e forma diferente. Chegamos a pensar em desistir. Em jogar a toalha. Em deixar tudo para lá. E quando as conquistas começam a ficar mais raras, Chegamos a decretar que esse negócio chamado felicidade não é para a gente. É justamente aqui que precisamos compreender a felicidade não como um evento, Mas sim como um processo. Um processo que é empreendido diariamente, de forma consciente. A partir de pequenas e regulares atitudes. Não. Eu não acredito em fórmulas de felicidade. Acredito sim em atitudes. São elas que colocam a gente numa rota de melhores resultados. Em uma vida com mais propósito e mais protagonismo. Para isso, há alguns anos tracei para mim mesmo um plano de trabalho para toda a vida. Um lembrete permanente que pudesse trazer comigo. E que reúne dez pequenas atitudes que, para minha surpresa, Vêm impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma verdadeira revolução do pouquinho. Que ela tem ajudado muita gente a transformar a felicidade em um processo menos dependente de eventos E muito mais sustentável no dia a dia. Vamos lá? Faça o que é certo. Não o que é fácil. O nome disso é ética. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. É preciso aprender a dizer não. O nome disso é foco. Parou de vendar? Então comece a remar. O nome disso é garra. Não tenha medo de errar. Nem de rir dos seus próprios erros. O nome disso é criatividade. A sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. O nome disso é vontade. Não basta apenas ter iniciativa. Também é preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. Se você acha que o tempo voa, então trate logo de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. Para todo game over, existe sempre um play again. O nome disso é vida. Quando colocamos em prática a nossa revolução do pouquinho, começamos a perceber que a nossa felicidade também habita nos detalhes. Aqueles que muitas vezes vamos deixando de dar importância. E passamos a compreender que são elas as pequenas atitudes que provocam verdadeiras e grandes transformações. Eu faço muito rápido. Então, eu faço com a ideia porque é o mundo que continua com a compreender.